Hoje dia 28 de julho celebramos o dia do agricultor, uma data especial que honra e reconhece o trabalho árduo e essencial dos homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cultivo da terra e a produção de alimentos. Os agricultores são verdadeiros heróis da humanidade, alimentando populações em todo o mundo e desempenhando um papel vital na segurança alimentar global. O dia do agricultor é uma ocasião para expressar nossa admiração e respeito aos homens e mulheres que cultivam a terra e alimentam o mundo. Seja através do plantio de sementes, do cuidado com o gado ou da colheita das lavouras, esses profissionais são verdadeiros heróis da terra, essenciais para a sustentabilidade da vida humana. Aproveitamos essa data para reconhecer o trabalho árduo dos agricultores e o impacto positivo que eles têm em nossas vidas. Seja apoiando a produção local, consumindo alimentos sustentáveis ou simplesmente agradecendo aos agricultores em sua comunidade. Cada gesto conta para valorizar e celebrar esses heróis da agricultura. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Legenda Adriana Zanotto